E se a música mais linda do Harry Styles, Matilda, fosse cantada em português? risos? Então deixa pra lá Cê pode dar uma festa Só pra quem você gostar Não chama a sua família Que nunca aprendeu a amar Não pede desculpa Por partir Decidi crescer Curtiu? Não esquece de comentar qual outra música vocês querem por aqui E me segue pra mais vídeos assim